Estou passando aqui na concessionária Nissan e me deparo com este monstro aqui, que é o 370Z, veja só, uma das minhas paixões era, né, agora carro para dois lugares não funciona mais para o Maurício Barbieri, mas olha aí, 370Z, Nismo, que é o top de linha e também o preço é top de linha, né, 48.730 com 350 cavalos, motor 6 cilindros. Vamos dar uma olhada por dentro aqui também. Uau, banco vermelhinho, automático, mas realmente para duas pessoas, certo? Então, Cristiane nunca vai deixar comprar este carro, é só para olhar e mostrar para os queridos amigos da Carpoint. E a gente sempre encontra esses carros no leilão, se você quiser um desse, fale com a Carpoint Overland, vendendo carros, fazendo amigos.